Seu João, para mim é um prazer estar aqui novamente no sítio e ele nos recebeu muito bem para ele explicar sobre esse fruto, coco babassu. Então o Seu João conhece muito bem esse fruto, nós estamos debaixo de um pé de babassu e ele vai explicar o que faz com esse fruto e os benefícios desse fruto aqui no loteamento São José Crato. Exatamente, antigamente isso aqui servia para os povos quebrarem e usar o óleo, até na comida usavam antigamente. Hoje como as usinas de óleo acabou aqui na região do Cariri, hoje os povos nem usam, estão ficando perdidos. E agora isso aqui, para diabetes, aqui dentro tem uma massinha, tem uma massinha aqui dentro, é o santo remédio para diabetes. Tenta a casca e o casco, tem uma massa branquinha, aí tira essa casquinha, amarelinha aqui, aí quebra para tirar a massa para o diabetes. E dentro, cada fruta dessas tem quatro bagas. Muita gente ainda usa, quebra, fazer o óleo para botar na comida. Aí, muita gente usa para comer, tem um dente bom, usa para comer. Agora só que é difícil, para quebrar isso aí tem que ser com machado. Lá no Maranhão, os povos usam muito, mas já tem um treino lá, quebra com machado. Bota o machado em pé, aí tem um martelinho, quando bate, tira o bago inteiro. Nós vamos quebrar, aqui não sabe, fica só o bagaço. Ninguém sabe usar, aqui em cada lugar tem o uso, que sabe usar, já tem um martelinho direito, e aqui ninguém tem, é perdido. E tudo bem, usa para caivão. Bota no tambor 200 litros, aí bota o fogo, quando seca, serve de caivão também, esse bichinho aqui, o casco, para fazer o caivão. E dá um caivão bom danado, isso daqui, essa fruta. Então, pessoal, aqui é o seu João, prazer novamente aqui explicar no canal. E, gente, quando vem aqui no sítio, loteamentos dos Buritis, procura o seu João, que ele explica tudo aqui da natureza, ele tem todo esse conhecimento, que é muito importante, tanto de coisas que nós aprendemos, o coco babassu. Na farmácia já tem o pó, mas é misturado. E esse daqui, muita gente usa, que é puro. Não tem mistura de droga nenhuma, já é natural. A diabetes é o santo remédio. Muito bem, então, obrigado, seu João, e até o próximo vídeo, gente. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau.